Vamos conferir como foi a votação nas três maiores cidades do colar metropolitano do Vale do Aço. O movimento foi tranquilo no maior colégio eleitoral do Vale do Aço. Mais de 6 mil eleitores aptos a votar passaram pelas 21 sessões nesse domingo, na Escola Municipal Arthur Bernardes, no bairro Canaã. A coordenadora da instituição de ensino explica quais foram as principais dúvidas durante a votação. As principais dúvidas sempre foram e continuam sendo, porque são da justificativa, eles têm uma certa dificuldade com o preenchimento do papel. Nós estamos alertando do e-título que eles podem usar para justificar, mas há aquela dificuldade das pessoas mais idosas que têm uma dificuldade maior de usar tecnologia. E o maior problema que está tendo no momento é a questão do colégio Hugo Duarte, que esse ano não está sendo usado para votação devido às reformas na escola. E por mais que foi feita a divulgação do TSE, as pessoas não estão informadas, estão vindo aqui no colégio, então está aumentando o fluxo de pessoas aqui. As primeiras horas do dia foram tranquilas aqui na Escola Municipal Arthur Bernardes, no bairro Canaã, em Patinga. Por aqui passaram cerca de 6 mil eleitores. E para estas eleições, o número de eleitores votantes idosos foi maior em relação aos últimos pleitos. Dos idosos, a gente até vale ressaltar que os idosos, eles vêm muito cedo para a porta da escola. A partir de 6 horas da manhã já tinha idoso fazendo fila na porta. Problemas foram apresentados nas primeiras horas de votação em algumas sessões eleitorais de Patinga. Quem explica é a analista judiciária do cartório eleitoral do município. Nós registramos alguns atrasos de mesários e também pessoas eleitores que não estão sabendo de votar. A votação também foi tranquila em Coronel Fabriciano. O Unileste Centro Universitário Católico do Leste de Minas é o maior colégio eleitoral do município. São mais de 6 mil eleitores que passaram pela unidade para exercer o ato de cidadania. É o caso do Adilson. O aposentado, que é cadeirante, elogiou a acessibilidade dos locais de votação. Foi bom, foi normal, as rampas tudo direitinho. Então não deu trabalho nenhum, normal. Em Timóteo, coordenadores de uma das sessões eleitorais registraram um problema com fiscais de partido nas primeiras horas de votação. Os fiscais, eles não podem utilizar a camisa da mesma cor, nem do partido e nem, por exemplo, se o partido é a laranja, mas ele quer usar todas as camisas azuis, não pode. Então eles mesmos conseguiram se organizar e cada um ficou com a camisa de uma cor diferente e aí a gente conseguiu contornar o problema. A maioria dos eleitores na região metropolitana do Vale do Aço optou em votar no período da manhã pela questão da tranquilidade. Eu achei sempre tranquilo aqui, como para presidente, para prefeito, aqui eu já nunca tive problema aqui, principalmente nessa zona aqui minha. Um problema aqui é muito bem organizado, tem mais a fazer em casa, então já adianta bastante. A partir da tarde o pessoal deixa muito para a última hora, então a partir da manhã, beleza, agora já vou dar meu voto ali, voltar para casa e ficar de boa, só esperando o resultado. Todos nós pensamos assim, vou votar na hora do almoço porque ninguém vai aí, virou fila. Tranquilo, organizado, pessoas orientando a sessão para ajudar, porque é um local diferente da nossa sessão, tranquilo. Para garantir a segurança eleitoral, o policiamento foi reforçado no Vale do Aço. Militares foram distribuídos estrategicamente em locais de votação e cartórios eleitorais. Nós realizamos aí operações durante a madrugada justamente para prevenir que ocorra aquele derrame de santinhos, né, popularmente conhecido como derrame. Nós conseguimos efetuar a prisão de 16 pessoas que realizavam essas ações, dentre elas inclusive dois candidatos à vereadora aqui no Vale do Aço. Tivemos o apoio do efetivo da administração da região e também tivemos o apoio da Companhia de Missões Especiais de Belo Horizonte, onde trouxe aí para a gente uma garantia também de dar mais segurança para a nossa população. Então, vamos lá.